Então, a proposta agora é a gente fazer uma revisão do que a gente viu de modelagem rápida e corrigir alguns dos exercícios que eu passei para vocês na aula passada, certo? Ele só está abrindo os exercícios. Aqui eu botei os dois com a mesma cara e estou confundindo um com o outro. Então, só para repassar rapidamente, a gente falou um pouquinho sobre a noção de modelo no banco de dados, a história dos dados, que os dados têm que ser registrados, não é? A gente falou um pouco sobre como esses dados são relacionados e que no fundo a gente está trabalhando com uma abstração. Aí a gente passou por toda aquela história da abstração, que na mente a gente abstrai as coisas, aí monta um modelo para representar o mundo e eu mostrei as famosas etapas de construção de um banco de dados. E essas etapas, elas inclusive vão guiar as nossas aulas. Na aula passada, a gente trabalhou com a etapa de modelo conceitual. Essa aula a gente vai concluir com o modelo conceitual e vai se deslocar para o modelo lógico. Então, eu fui falando sobre cada uma delas, sobre cada etapa, e disse que nessa aula a gente ia se concentrar, ou na aula passada, a gente ia se concentrar no modelo conceitual. Aí eu fui mostrando a ideia de objetos, que é uma das coisas que... Bom, primeiro eu mostrei a parte de projeto, né? E no fundo, uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada, mas que é importante, é que esses ciclos que a gente está vendo aqui, eles vieram muito do desenvolvimento de sistemas em engenharia de software. E eles têm influenciado bastante a área de banco de dados, por quê? Porque em banco de dados, no final, o seu banco de dados, ele vai estar interagindo com o sistema que alguém está desenvolvendo, né? E aí eu falei sobre a ideia de que os objetos que nasceram na área de programação, eles também influenciam hoje bastante a área de banco de dados. Aí eu comecei a mostrar o poder de pensar nas coisas como objetos. E por que que a gente, então, a gente foi vendo a questão da abstração humana, fizemos aquele jogo lá da memória, e por que que os objetos, eles são, a visão de mundo e os objetos, eles são importantes para a forma como a gente modela as coisas, tá certo? E aí eu comecei a construir as noções básicas do modelo conceitual, que são a noção de objetos, a gente falou sobre formalização e viu que é importante formalizar para poder comunicar, etc. E também para poder modelar o problema. E aí a gente começou realmente a falar sobre dois modelos. Um deles, para modelagem conceitual, se chama modelo de entidade e relacionamento, que foi criado por Peter Schenk. E a gente falou sobre entidade, aí eu mostrei aqui em orientação a objetos, a noção de objeto e depois de classe. A noção de objeto se casa com a noção de entidade. E aí depois eu mostrei que a noção de classe, eu falei um pouco sobre classe, sobre a necessidade de estereotipar as coisas. Eu mostrei que a noção de classe, ela se casa com a noção de tipos de entidade, que a gente vai ter no modelo entidade e relacionamento. Então, aí eu falei ali, tipo entidade, não entidade e relacionamento, mostrei que era um retângulo, mostrei classe, e aí isso vocês já conheciam, porque vocês viram isso em orientação a objetos, como é que representa a classe. A gente falou um pouco sobre objeto, que é instância de classe, e aí a gente viu essa representação aqui, de objetos que são instâncias de classe. Eu falei que no modelo entidade e relacionamento você não representa as entidades, só os tipos de entidades. E aí a gente foi vendo como usa a representação. Então eu fui fazendo meio que um paralelo. Eu mostrei que você pode representar atributos no modelo de entidade e relacionamento, e que você vai escolher um deles, e que você pode fazer coisas assim, atributos simples, multivalorado e composto. Alguém poderia me dizer como é que eu represento um tipo composto no modelo orientado a objetos? É um struct? Será? Como é que eu represento um struct no modelo orientado a objetos, no UML, por exemplo? Na classe. Exatamente. Então, no modelo orientado a objetos, se você for restrito ao UML, a gente vai representar o estruturado como se fosse uma nova classe. Então eu teria que ter uma classe endereço, e aí eu teria uma propriedade que seria da classe endereço. Eu não tenho uma coisa equivalente a essa, que eu, diretamente no diagrama, vou lá e explodam um atributo. Tá claro isso? Eu gosto de fazer esse paralelo para vocês entenderem que tem realmente... Não existe uma única forma, ou a melhor forma de modelar uma coisa. Existem várias maneiras de modelar, e cada modelo tem as suas vantagens e desvantagens. Tá certo? No modelo entidade de relacionamento, eu mostrei o atributo chave, que é aquele careta que é responsável por identificar unicamente o elemento. E eu falei que na orientação a objetos isso não existe. Por que não existe? Alguém lembra? Alguém sabe por que na orientação a objetos eu não tenho atributo chave? Ninguém lembra? Alguém sabe por que na orientação a objetos, a identificação do objeto é feita de forma diferente. A gente não escolhe atributos para identificar o objeto. O objeto tem um identificador único no sistema, que é uma espécie de identificador interno, que a gente sabe que ele existe, mas nem usa ele, nem acessa diretamente ele. Tá certo? Na linguagem de orientar nos objetos, ele usa um número lá que ele gera, nos bancos de dados também. Mas é uma coisa que ele guarda, ele tem, mas a gente não acessa diretamente. Já no modelo entidade de relacionamento, não é assim. Você vai identificar unicamente o objeto pelos atributos chave. Que nessa representação a gente usa sublinhado, e nessa a gente pinta a bolinha de preto. E você pode ter mais... Novamente, esse daí eu ainda não corrigi, mas... Tem dois caras ali que deveriam estar sublinhados, para mostrar que você pode juntar dois atributos para serem o atributo chave. Bom, eu mostrei como é que é em OML, não é o equivalente. Falei sobre visibilidade, que a gente não tem no modelo entidade de relacionamento. Mostrei como é que é um objeto ligado a uma classe. E os métodos, que a gente também não se preocupa com isso no modelo entidade de relacionamento. No modelo entidade de objeto, a gente tem isso, as operações, mas... Que aqui em banco de dados, dificilmente a gente vai se preocupar com as operações. Tá certo? Bom, aí, a primeira parte do exercício é essa coisa do vírus. Certo? Que eu pedi para vocês representarem o vírus, não é? E os medicamentos. Certo? E eu pedi para que vocês considerassem que não há relação entre os dois. Então, vamos ver como isso foi resolvido aqui. Certo? Nos exercícios aqui. Então, esse primeiro exercício... Bom, é que na verdade eu não botei a parte 1. Vai, tudo bem. Porque a 2 meio que já engloba a 1, não é? Então, o 2 vocês também já fizeram, não é? Do relacionamento. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ir para essa parte 2 e aí a gente vem para o exercício. Então, tem esse exercício 1 que a gente vai ver daqui a pouco. Aí eu falei sobre relacionamento. Eu mostrei que existe o relacionamento. Expliquei como é que funciona o relacionamento. E mostrei que no modelo entidade de relacionamento você usa um losango para fazer o relacionamento. E aí falei que você pode ter auto relacionamento. Não é? E você pode ter papéis no relacionamento. E aí eu mostrei como é que é em O. Em O é uma linha que a gente coloca entre as coisas. Ela pode ter uma direção. Porque isso vai guiar a leitura, né? Quem se relaciona de que forma com quem. Isso também vai ter consequências depois na hora que a gente for implementar isso. Certo? Porque, na verdade, uma outra forma de ver um relacionamento em orientação a objeto é que o livro tem uma propriedade que aponta, vamos chamar assim, que endereça a categoria. E quem tem a propriedade vai ser sempre o lado, vai ser sempre o cara que está na esquerda da seta, vamos chamar assim. Na esquerda não, não está na ponta da seta. O cara que aponta para o outro é quem tem a propriedade. Aí eu falei de auto relacionamento em OML também. A gente viu isso aqui. A gente falou de número de entidades no relacionamento. Eu mostrei um relacionamento ternário. Aí a gente meio que desmembrou esse relacionamento. Deu uma estudada nele por dentro. Aí eu falei sobre cardinalidade. Aí eu mostrei a razão de cardinalidade. Que eu falei para vocês que é o que a gente vai adotar. Que é sempre no lado oposto. Todo mundo está lembrando disso? A leitura é no lado oposto? E aí eu falei sobre, é como leia a leitura. Aí depois eu falei sobre restrição de participação na relação. Que é ao contrário. E eu falei que a gente não vai usar essa anotação. Como é que você sabe que alguém, um autor, por exemplo, está usando essa ou a outra? Geralmente a restrição, que é essa aí, ela vem entre parênteses, tem o mínimo e o máximo. A razão, ela não usa parênteses e não tem mínimo, só tem o máximo. E a gente vai usar sempre a razão. Mas André, por que a gente vai usar a razão? Porque ela se casa com a forma como o ML faz as coisas. O ML usa a mesma estratégia da razão. É sempre no lado oposto. Só que no ML ele usa um asterisco ao invés de usar em. E no ML ele permite que você escreva a cardinalidade mínima. Não só a máxima. Mesmo usando razão. Certo? Resumo. A gente vai usar sempre uma estratégia equivalente a razão. Que é no lado oposto. Tanto no ML quanto no R. No R não tem cardinalidade mínima. No ML tem. Por que eu estou sendo tão rigoroso nisso aí? Porque eu já tive vários problemas de alunos que leem algum livro para estudar. Certo? E o autor usa uma anotação diferente da minha. E na hora da prova, se você inverte, dá maior confusão. Certo? Você tem que ter consciência. Eu só vou adotar razão. Certo? Para não ter problema. Certo? Aí, eu passei uma segunda parte do exercício. Onde vocês iriam colocar as relações. Tá certo? Então, um dado medicamento pode tratar vários vírus. E um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. Então, se isso é verdade. Na resolução do exercício. Né? Vocês colocaram uma relação. Trata de N para N. Tudo bem? Uma outra coisa, que eu não sei se todo mundo teve o cuidado. Mas você tem que escolher um atributo para ser o atributo chave. E você vai sublinhar esse cara. E esse cara tem que ser único. Tá certo? Então, por exemplo. No caso do medicamento, o nome de venda, ele tem que ser único. Se você está vendendo, você não pode ter dois medicamentos que tenham o mesmo nome de venda. Certo? Então, eu escolhi ele como atributo chave. Certo? No caso do vírus, é o nome científico. Não existem dois vírus com o mesmo nome científico. Certo? Tá? Aí eu coloquei que o banco de dados também precisa armazenar informações sobre o tipo do paciente infectado por um vírus. E se esse pode ser tratado pelos respectivos medicamentos. Cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada para combinação paciente-medicamento. Como vocês resolveram isso? Acorda! É, tem gente que pulou na cadeira aí. É porque às oito horas da manhã a gente precisa fazer isso de venda e fora. Vamos lá. Deixa eu escolher alguém. Tu, com a jaqueta aí, a vermelha. É você mesmo. Como é teu nome? Lucas. Lucas. Vamos lá, Lucas. Como é que você resolveu isso aí? Você estava na aula passada? Tá. Como é que você resolveu isso aí? Eu peguei... Eu devia ter trazido os exercícios. Realmente foi uma falha minha. Eu peguei, eu criei uma nova fase para o paciente, né? Para colocar aqui o ativo do tipo do paciente. Certo. O tipo do paciente. Aí eu criei a relação do infectado. Eu acho que eu coloquei como um praíno. Porque você lembra que já tinha esses dois caretas aqui. Medicamento e vírus. Aí você criou o tipo do paciente. É isso. E aí? Aí eu criei a relação entre o vírus e o paciente de um infectado. Aí eu acho que eu coloquei ela como um praíno. Entre o vírus e o paciente. Tipo do paciente. Só que como é que você sabe qual é o medicamento que trata? Pela outra relação. Pela outra relação. Só que não dá para saber pela outra relação. Eu vou mostrar pelo seguinte. A outra relação, ela fala que o medicamento trata aquele vírus, mas não especificamente para aquele tipo de paciente. Certo? Então, a solução, na verdade, dessa questão é uma relação ternária. Por que que é uma relação ternária? Que é a relação trata. Por quê? Ao mesmo tempo, certo? Numa única relação, eu consigo saber que aquele medicamento trata aquele vírus para aquele tipo de paciente. Certo? Com uma dosagem. Isso eu não falei na sala. E, bom, eu estou falando agora. Eu vou ter que colocar meus slides. É... Eu não falei que você pode colocar atributos na relação. Certo? Você pode fazer isso em OML. Ou, desculpa, em entidade de relacionamento. Você pode colocar atributos na relação. Certo? E é o caso aqui. Certo? Tudo bem? Você entendeu por que que tem que ser ternária? Vocês conseguem entender por que que não dá para fazer com binária? Oi? Você tem esse atributo na relação? Você tem que criar um objeto? É exatamente isso que você falou aí. Eu mostrei isso, inclusive, na aula passada. Deixa eu mostrar aqui. Na aula passada, quando eu falei sobre relação ternária, eu puxei esse assunto. E se fosse na orientação objeto, como seria? Tá? E aí, quando eu puxei esse assunto... Pera aí. Como é que está isso? Aqui na cardinalidade. Exatamente, ó. Eu puxei esse assunto. Ó, tem uma relação ternária. Tá certo? Bom, aí a primeira questão que eu tratei é... É, eu consigo resolver o problema com três relações binárias, né? A primeira questão que eu tratei aqui na sala, que eu acho que eu não tratei profundamente. Eu consigo resolver com três relações binárias? Se vocês tentarem fazer isso, resolver com três relações binárias, vocês não vão conseguir resolver. Por que não? Porque cada relação binária ignora as outras duas. Tá certo? Então, você nunca vai conseguir dizer que as três coisas têm que acontecer simultaneamente. Certo? Então, inclusive, isso aqui que eu tinha esquecido na aula passada o que que era, era justamente uma tentativa de mostrar que com três relações binárias eu não consigo fazer uma relação ternária. Tá certo? Aí, ué, eu... Ah, aí sim. O que eu mostrei é que o equivalente de orientação a objeto seria fazer uma coisa assim. Isso sim, você pode fazer. É colocar uma classe no meio e fazer as três classes se relacionarem com ela. Oi? Professor, então você teria, tipo, um objeto dessa classe de distribuição que teria como atributos dessas três classes? Exato. Cidade, nível e... Na verdade, na verdade, depende do que a gente está falando, certo? A gente ainda vai falar aqui, na aula de hoje, na verdade, sobre mapeamento. O que acontece? Quando eu faço um modelo conceitual, eu não quero saber como isso vai virar num banco de dados ou em nada. Então, eu não estou preocupado, certo? Então, a tendência é, no modelo entidade relacionamento, eu só mostro as relações, tá certo? Porque é assim. No modelo UNL, eu nem me preocupo muito com isso. Eu faço só, eu faria as classes e as conexões só. Eu faria uma classe no meio e as conexões. Aí você, tá, mas a classe das conexões no final vai virar uma classe ali que vai ter propriedades que apontam para os três. É, eu acho que na aula de hoje você vai perceber que isso não está errado, mas você já está dando um passo na direção da modelagem lógica. Ou seja, não é que isso esteja errado. É porque você já está começando... A gente tem uma... Como vocês nasceram na programação, é muito difícil para a gente fazer um modelo que diz assim, eu não quero saber como isso vai rodar no computador. Eu estou preocupado com como o usuário pensa isso, tá certo? Então, do ponto de vista do usuário, certo? Eu diria para vocês que isso, se fosse o UNL, vamos dizer assim, não é? Isso seria representado da seguinte maneira. Deixa eu fazer um negócio, é um defly aqui, tá? É, eu tenho aqui umas coisas em UNL. Esses aqui são figuras meio fechadas. Deixa eu pegar de uma outra disciplina, deixa eu roubar umas figuras aqui. Aliás, eu tenho aqui, eu acho. Eu coloquei figura de classe. Ou eu coloquei para vocês fazerem no trabalho, né? Mas no trabalho eu coloquei no... Eu queria ter uma figura de classe. Essas figuras foram feitas no software... Ah, que chato. É, eu vou fazer na mão mesmo, vai. Então, vamos imaginar, isso aqui, tá? Vamos imaginar o que seria se a gente estivesse falando de classe, tá certo? Então, se a gente estivesse falando de classe, a gente estaria falando o seguinte. Vamos jogar aqui uma classe, tá certo? Então, deixa eu colocar isso aqui branco. Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais grosso. Então, vamos falar que a gente está fazendo a questão de uma classe, vamos chamar de cidade, né? Então, eu tenho aqui a classe... Ah... Tem a pegadinha do teclado. Cruel isso, né? Essa máquina, ela está assim. Essa máquina, ela está falando assim. Eu quero! Deixe-me ir! Ai, caramba! Nem sei o que que é isso agora, né? Ela está mal. Porque assim, ó... Parou de... Tem uma tecla que não funciona. A tela rachou. Agora a placa de rede... Parou de funcionar. Aí eu botei um daqueles negocinhos que você põe na USB, sabe? De rede. E ela está pedindo para ir embora e eu estou fazendo um Frankenstein. Ela deixou de ser um notebook, né? Porque agora tem tanta coisa plugada nela, que ela não é mais um notebook, né? Ela é alguma outra coisa qualquer. Ah, eu desmontei esse. Não tem nem mais porta USB, de tão Frankenstein que ela dá. Vamos lá. Vamos botar um teclado, porque senão não tem a letra D. Aí é cruel. Fazer as coisas sem a letra D. Então vamos ver que eu tenho cidade aqui, certo? Bom, e que esse careta é uma classe, tá certo? Então vamos jogar o modelo de classe aqui para a gente reconhecer que isso aqui é orientação a objeto, tá? E na verdade, nesse modelo, não me interessa muito, não me interessa muito do jeito que eu fiz aqui. Não está tão preocupado com os atributos, tá certo? Bom. Então, na verdade, o que eu vou ter? Eu vou ter cidade, eu vou ter distribuidor e eu vou ter livro, certo? Então, aqui está cidade, distribuidor e vai ter livro aqui. Então vão ter três caras aqui. Aqui é livro, né? No modelo. Esse aqui é livro. E esse aqui é o distribuidor. Ok. Então, o que eu estou propondo é, vai ter um cara aqui no meio, certo? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, que a gente pode chamar, por exemplo, de distribuição, certo? E esse cara no meio, que a gente está chamando de distribuição, a gente vai ligar esse careta nesses três aqui assim. Vai fazer três conexões aqui, ó. Certo? Então, essa seria uma solução em um ML. Bom, o que você está me dizendo é, você criou uma classe dessa distribuição, é isso? E aí você criou uma propriedade, por exemplo, a que cidade? É, você colocou aqui para a tela para sempre, né? Ah, é porque você falou para outra questão, né? É, é a mesma coisa. É, se fosse para outra questão, vamos botar aqui que a gente já fica com uma resposta em um ML para essa questão, tá certo? Então, deixa eu salvar aqui, na mesma versão do outro. O outro está na versão 13, eu acho. Então, a versão... O meu paciente tinha como atributo o medicamento e o vírus, o vírus que ele tinha e o medicamento que ele usava. Tá. E aí, esses são fáceis também, né? O seu medicamento... Não, meu paciente tinha como atributo o medicamento e o vírus... O tipo do paciente aqui, né? É. Tinha como medicamento, tinha como atributo. E o nome. Só que aí, vamos lá, vamos pensar aqui o seguinte. Eu entendi o que você fez, não? Eu vou colocar o careta aqui, peraí. Eu vou colocar o careta aqui sem colocar os atributos, só para ganhar tempo, tá certo? Então, eu vou colocar esse careta aqui, tá certo? E vamos tentar organizar eles parecido com o que está organizado lá, certo? Então, a gente tem medicamento, vírus... Medicamento... Medicamento... E aqui tem vírus. E uma das soluções possíveis é que aqui teria tipo paciente, certo? E eu chamo de tipo paciente porque não é bem o paciente que eu vou guardar, tá certo? Não é o nome do sujeito, é o tipo, é velho, é... certo? Bom, e aí eu falei que uma solução seria aqui no meio eu ter o trata, tá? E aí o trata se ligaria com esses três aqui, tudo bem? Bom, o que você está me dizendo é que você não tem tipo paciente, é isso? Então, é como se esse tipo paciente se relacionasse com esses dois. Só que o que acontece é o seguinte, esse tipo paciente, ele vai se relacionar com mais de um medicamento, certo? A depender do vírus, concorda? É uma relação que a gente vai chamar aí... Ele vai ter uma relação N para N, vamos chamar assim, tá certo? E aí, como é que eu sei? Olha só, olha a questão. Vamos pensar que a gente fosse fazer por escrito, tá? Vamos supor que a gente fosse fazer essa relação por escrito, certo? Então, eu vou escrever essa relação que você está falando. Então, se a gente fosse fazer essa relação por escrito, Se eu imaginar uma instância desse trata aqui, Essa instância desse trata, ela seria assim. Medicamento 1, certo? Vírus 1, paciente 1, paciente 1, tipo... Vamos chamar... Eu chamei três tipos, né? Criança, adulto e idoso, certo? Então, paciente 1, vírus 1, criança... E aí, esse trata ia ter que ter um atributo dosagem. Tudo bem? Então, cada instância de trata ia ser uma tripa dessa aí, certo? Medicamento 2, para o vírus 1, para a criança... Aí vai ter uma dosagem. Vamos chamar 7. Esse aqui vai ser 5, que é a dosagem. Então, para cada instância de trata, eu teria uma tripa como essa, mentalmente falando. Bom, no seu caso, se você só colocasse o cara no meio, entre os dois, tá certo? Como você chamaria esse cara? Então, por exemplo... Vamos supor que eu... É, você percebeu? Porque assim, se você chamar de tipo paciente, você vai ter várias tuplas de tipo paciente. Então, não faz sentido chamar de tipo paciente, certo? Se você chamar de trata, você vai deixar implícito nesse trata que tem um tipo de paciente, tá certo? Que vai ser... Que você vai repetir no campo de tipo paciente. Ele vai ficar implícito. Isso é ruim? Isso pode não ser ruim na modelagem lógica, como a gente vai mostrar. Na modelagem conceitual é ruim, certo? Porque na modelagem conceitual, eu quero entender que conceitualmente tem um cara chamado de tipo paciente que se relaciona com esses dois caras. Então, na real, como se esses três... Paciente, medicamento e vírus são atributos do caso do trata aí? É, é, é verdade. Eu estou mostrando isso só para você mentalmente entender porque esse cara existe, tá? Mas, nesse momento, nessa etapa, essa construção, ela ainda não vai existir. E eu vou mostrar hoje por que isso. Porque na hora que a gente faz o mapeamento, eu tenho que levar em consideração outras coisas. Que não é só isso que eu acabei de mostrar aqui. Então, é por isso que essa construção... Eu só estou mostrando para tentar explicar o argumento, mas você não vai fazê-la agora. Certo? Todo mundo entendeu? Tá. Legal. Então, eu acho... Vamos ver aqui... Que... Pelo que eu me lembro... Na aula passada, eu parei nesse exercício, não foi isso? Eu parei nessa parte 2, não é isso? E eu terminei. Tá. Então, eu vou dar uma... Uma aula passada, eu vou dar um... Obrigado.